Minha família é um exemplo de superação, de união, de que a perseverança vale mais do que qualquer coisa, que a gente tem que ter paciência com as coisas para poder superar. Oi Débora, estou aqui aguardando você chegar, com saudade, vontade de lhe abraçar. Um beijo, Naira. Um beijo para você, viu? Tô com muita saudade, tô com muita saudade esperando que você chegue logo aqui, tá? Eu também, tô feliz de estar aqui pra ir. Tá bom, obrigado. O Betinho bebia muito, eu acompanhava ele. E isso gerava muito, os problemas dentro de casa, né? Os filhos, chegou um período que a bebida tava se tornando mesmo uma coisa muito prejudicial. E os filhos sofriam com isso, né? Mas eu vejo, assim, importante mostrar que nós, as pessoas em geral, que queiram se transformar pra melhor, que é possível, pra vencer esses obstáculos e colher bons frutos. Que hoje eu sinto que nós estamos colhendo bons frutos. Eu tenho seis anos de namoro, ano passado já tá com um ano que a gente noivou. Pra mim foi uma felicidade muito grande, porque eu tenho uma boa relação, eu considero com todos, da família. E porque eu percebo um diferencial nessa família, que as pessoas, elas respeitam o papel e a posição de cada um. Não tem nenhuma intriga entre irmãos, entre nora, nem os agregados, né? Não tem nenhuma intriga. Então isso é muito legal, porque a construção, eu acho que consegue ter mais progresso. Seu Betinho e Dona Virgínia prezam tanto pela união da família, e quando os filhos casam, acabam ficando por aqui. Foi o caso de Alain e Talinho. Assim, o quintal da casa acabou virando o terraço da suíte do jovem casal. Um cantinho onde a privacidade muitas vezes é quebrada pelos momentos de lazer da família. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Uma das coisas que me fez escolher, de vir pra cá, assim que eu casei, foi esse exemplo. Porque eu vejo que tendo essa convivência mais próxima com eles, a gente pode estar se espelhando e assim construindo nossos alicerces no nosso casamento. Eu venho de uma família, assim, um tanto mais reservada, né? Aí, o que eu tenho aprendido é essa questão, assim, do cultivo, da amizade, né? E o que eu gosto aqui é que todo mundo se curte, né? Assim, todo mundo tem mesmo amizade forte, né? Quando a gente inicia a família, a condição não está financeira, não está ainda equilibrada. Então, a gente busca uma ajuda, um auxílio na família do esposo ou da esposa, né? Nessa convivência, está sendo demonstrado que o que Deus nos deu é muito bom. Este é o essencial na vida de uma família. É querer aquilo que ele pode ter, não aquilo que você tem. Não é comum as pessoas só lembrarem de Jesus e dos ensinos dele, que ele traz a sustentação e a base pra família só no período do Natal. É tentar cultivar isso durante todo o ano. Eu acho que essa é a receita. E vai morar aqui também. Provavelmente. De início, né? Enquanto a gente não constrói nossa casa. Compramos um terreno juntos, né? Eu, o Alan e o Danilo compramos um bem próximo. Pra gente morar junto mesmo, morar o mais perto possível um do outro. Porque é uma segurança a mais, ter os irmãos perto, a família perto, né? No que um precisar, pode pedir auxílio ao outro, estar ali pertinho sempre pra poder apoiar e auxiliar no que for preciso. E como é que vai ficar o seu Betinho na Virgínia? Ele vai também. É preciso saber viver.